Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Vamos lá para uma aula de alongamento? Só o que vocês precisam hoje é o colchonete. Vamos chegando. Já posso começar? Friozinho hoje, né? Está geladinho. Hoje vamos começar o sol, certo? Vou colocar o colchonete de dente para eu ficar de dente para vocês. Se organizem aí no chão. Oi? Está bem perfeito. Sinta bom. Só um minuto Agora sim, meu Sentem aí em cima dos ístios Tirem os tênis, tá? Diverte um pouquinho os pés de vocês Sentar em cima dos ístios Pra quem está fazendo aula hoje no primeiro dia Eu me chamo com a professora Josemica Josemica E eu falo os ístios, tá? Aquelas ossinhas que a gente tem em cada glúteo Em cada nádega Não sempre em cima do cóccix Senão o coludo não consegue ficar ereta O botãozinho que tem que ser apertado aí É o botãozinho da consciência corporal Eu vou falando o que a gente está trabalhando E vocês têm que sentir essa região Certo? O abdômen contraído do início ao fim Tá ok? Vamos começar então a linha Olha que tem o glúteo Que vai até embaixo, tá? Costas retas Sentir desconfortável É que é uma posição que a gente não fica muito tempo, né? A gente começa a relaxar principalmente no sofá As mãos atrás Deixa as mãos lá atrás Isso Abre o peito, ó Contrai bem as costas Abre o peito Pés paralelos E agora vai vendo lá pra cima Ai, muito bem Volta a cabeça Ok? Agora vai mexendo os pés pra cima e pra baixo Pés de badarina Pés de palhaço Mexe Movimenta Sente Sente Movimentar Panturrilha E o tibial Essa parte da canela Tem que ser estimulada também Ai, muito bem Gira Gira pro lado As minhas costas estão inclinadas pra passar, tá? Por isso que as minhas mãos estão com o dobro bem estendido Gira para o outro lado Aí, muito bem Mexe o dedinho dos pés Nossa, o meu tá congelado aqui Mexe, movimenta, movimenta Ok Aí, volta Ponta dos pés pra vocês Joelho bem estendido Inspira Alongando as vértebras Expira Descendo Vai o máximo que conseguir Desce a cabeça Queixo no peito Volta devagar Muito bem A gente vai fazer de novo, tá? Se sentiu aqui na posterior É que tá alongando Segura e não tranca a respiração Inspira Expira Desce Aí Muito bem Sobe devagar Uma perna flexionada E a outra E a outra estendida Deixa A sola do pé bem próxima A parte interna da coxa Vai passando A mão em cima das pernas Passa Vai o máximo que conseguir Joelho estendido Passa o braço por cima da cabeça Segura Segura E aí Aí, muito bem, volta devagar, permanece desse mesmo jeito e agora eu faço as duas mãos pegando o pé, tá? E inspira, expira, vai lá na frente, cabeça passa entre os braços. Mais, trabalhando sempre a respiração, inspira e expira. Aí, voltou. Muito bem, essa perna que está estendida na frente vai flexionar atrás, ok? Vamos inspirar, alonga e expira, desce. Aí, muito bem, volta, projeta o truco para trás. Pode ir mais um pouco, pode ir o cotovelo no chão. Aí, muito bem, volta devagar. A perna que está flexionada atrás vai passar na frente e na perna que está flexionada na frente, tá? Deixa o peito bem próximo da perna, postura. Abraça o braço ao contrário da perna e olha lá para trás. Abraça o braço ao contrário da perna. E aí, muito bem. Aí, muito bem, relaxa, ok? Agora vamos trocar, tá? Então a perna que está estendida fica, troca o lado, tá? Dá pra deixar pra funcionar, ok? Pega, vai passando a mão nas pernas, pega o máximo que puder com o joelho estendido e passa o braço por cima da cabeça. Trabalha na respiração, inspira. Aí, a esquerda. Aí, muito bem. Sobe devagar, ok? Agora olha pra perna, vamos inspirar e vai com as duas mãos pegar o pé. Passa a cabeça entre os braços. Aí, muito bem, vai subindo. Ok? A perna estendida vai atrás. Inspira. E expira, desce. E aí, muito bem, vai subindo. E aí, muito bem. Muito bem, vai subindo e vamos alongar o quadríceps. Desce, cotovelo lá no chão e olha lá pra cima. E aí, muito bem. vai subindo, a perna que está atrás, passa na frente da perna que está flexionada, deixa o peito próximo da perna flexionada, abraça com o braço ao contrário, postura e olha lá para trás. Aí, muito bem, vai voltando, sola do pé com sola do pé, acima mais do corpo, tá? Pega a ponta dos pés e vai mexendo, mexe, 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 vai borboleteando, muito bem, projeta o tronco para frente, como se fosse encostar e conseguir, beleza, a testa dos pés. Aí, ok, fecha, perna de índio, como fica melhor para você, mantendo a postura e vai girando os ombros para trás, trabalhando a respiração, quando sobe, inspira, quando desce, expira. Mais uma vez. Aí, lá na frente, volta. Mais uma vez. Aí, ok, coloca uma mão no chão e o outro braço, ó, flexiona esse plantador que está colocando no chão, tá? E o outro braço passa para cima da cabeça, toma da mão para cima, a mão. mais uma vez. Aí, volta. O outro lado, estende. Aí, muito bem, volta, braço, cotovelo estendido, palmas da mão, ativa e olha para o lado contrário da mão. Olha a postura, não deixe relaxar as costas. Aí, muito bem, tranquilo. Relaxa. Relaxa. Agora, vamos lá no outro braço, o braço passa lá atrás das costas, empurra o cotovelo, alongando o tríceps que foi bem trabalhado ontem. Eu já senti só no outro lugar. A articulatura do tchauzinho. Aí, muito bem, relaxa. 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 Aí, muito bem, relaxa. Relaxa. Braços estendidos lá na frente. Fecha com força e abre com força, tá? Estimula essa pegada que com o tempo a gente vai perdendo. Às vezes, cai as coisas da mão não entende por quê? É porque falta força. Então, faz com força, força concêntrica e excêntrica, força para abrir e para fechar. Ao mesmo tempo, movendo sangue para o coração, dando vida para o corpo. Muito bem. Mobilidade articular no punho. Gira para um lado, para o outro lado. Vamos colocar energia no movimento. Foi. Abre e fecha. Rápido. Rápido. Energia, energia. Rápido, 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 rápido. Deu. Uh! Muito bom. Muito bom. Relaxa. Palma da mão para cima. Tem que pegar o polegar também, tá? Então, vamos colocar os dedos para baixo e sente alongar o antebraço. e laço do prazo. E aí, ok. O outro lado, palma da mão pra cima e empurra. Deu, ai, muito bem. Postura, puxa a cabeça para o lado. E isso te vai inclinar hoje um pouquinho, tá? Presta atenção no que eu tô falando. Eu sempre peço pra manter e só puxa a cabeça. Hoje eu vou pedir pra gente inclinar um pouquinho o corpo, tá? Desce um pouquinho o teu tronco também. Sente alongar a parte lateral do pescoço. Vai pegar bem nessa região da cervical. Essa região é muito comprometida por todas as emoções. Tanto ruim quanto boas. Estação de tempo, frio, calor. Então alonga, trabalhando a respiração. Relaxa o outro lado. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Hoje eu pedi pra inclinar um pouquinho o tronco. Abre. 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 Muito bem. Com as duas mãos, empurra a boca a queixo inteiro. Abre. Abre. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Aí, olha lá pra cima e vai realinhando as figuras. Abre. 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 Quando completar o segundo giro. Gira para o outro lado. Abre. 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 Muito bem. Agora, vamos alongar a região que a gente trabalhou ontem, que foi as costas. Para isso, você deixar o joelho flexionado, semiflexionado. Ponta dos pés para cima. Pega. Vamos pegar com o braço ao contrário, tá? Olha só o que vamos fazer. Vou pegar o meu pé com o braço ao contrário. Vou descer a minha cabeça e vou formar uma arma na minha coluna. Empurrar o dedo dos pés com o dedo das mãos, tá? Vamos lá, então. Empurra e fica. Deixa eu voltar. Vai pegar bem embaixo da tua escada. Aí. Troca o lado. Queixo no peito e empurra. Aí. Muito bem. Agora, pega os dois pés. Coloca o queixo no peito e empurra. Faz o lado com as costas. Empurra o dedo dos pés com o dedo das mãos. Aí. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos sentar em cima dos tornozelos, tá? Dos calcanhados. Podem mudar a posição. Desculpa. Desculpa. Senta em cima. Sentar. Costas retas. Colocar o abdomen. E agora, vamos lá embaixo, relaxando a cabeça. Relaxa bem. Quem não pode sentar em cima, pressionar o joelho Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas, tá? Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Vai deitar de barriga para cima e avançar as pernas Ai, muito bem, volta! Tá? Flexiona os dois joelhos, coloca o pé em cima da perna e abraça a perna de baixo. Aí, muito bem, volta e troca o lado. Aí, muito bem, relaxa, pega o joelho e vai girando, massagindo a lombar. Ok, para o outro lado, gira. Aí, coloca os dois pés ao solo e vamos elevar o quadrinho, contrai bem, contrai o dobro e deixe o braço lá em cima. Aí, desceu e a gente vai fazer mais uma vez, tá? Tem que contrair tudo, contrair costas, glúteo, abdômen, certo? Combinado? Prepara, sobe, contrai, contrai, eleva. Aí, muito bem, relaxa, apoia a mão no chão e pode sentar. Tudo bem aí com vocês? Tudo? A gente já está finalizando, vamos finalizar até hoje, tá? Pode deixar aí com a chonete. Mexe o corpo para ver se está tudo bem. Pernas, ok? Isso, gira o quadril. Para o outro lado, aqui está tudo bem, o que estava travado já destravou o alongamento. E é bem isso mesmo. O corpo sente muito, no final de semana, que a gente fica um pouco mais parado. Na segunda-feira, na terça-feira, no próximo alongamento. Se eu não fizer na segunda, eu sinto bastante que o corpo, se a gente para, ele vai reclamar. Vai lá em cima, bombeando o sangue com o coração. Então, muitas vezes eu falo que o treinamento é difícil e é injusto, né? Tu pode treinar um ano direto, se tu fica um mês sem fazer, já desata tudo. Então, por isso tem que estar sempre em movimento. Sempre com o corpo e a mente em movimento, para não trabalhar nada. E aí, ok? Quando soltar a respiração agora, vem lá de baixo e sobe alongando, inspira. Expira. Inspira. Expira. Mais uma vez. Entrelaça os dedos, alonga. Alunga bem, mexe. E relaxa. Aí, muito bem, muito bem. Gratidão por esse momento. E eu encontro vocês amanhã para o nosso treino, certo? Às 11 horas, aqui no Instagram. Instagram não, no YouTube, sou Jiby Casa. Agora, já vamos reciclando os materiais aí. Amanhã a gente vai fazer aula bacana. É só acessar logo o meu Instagram da Jiby que vai ter os materiais. Ontem amanhã vai estar no... 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 No site da sua gente também. Tá certo? Beijo especial. Tchau, tchau. Fiquem bem. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.